salmo capítulo 58 acaso falais vós deveras ó congregação a justiça julgais retamente ó filhos dos homens antes no coração forjais iniquidades sobre a terra fazeis passar a violências das vossas mãos alienam-se os ímpios desde a madre andam errando desde que nasceram proferindo mentiras tem veneno semelhante ao veneno da serpente são como víbora surda que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do escantador perito encantamentos ó deus quebra-lhes os dentes na boca arranca senhor os queixos aos filhos dos leões sumam-se como águas que se escoam se armarem as suas flechas fiquem estas feitas em pedaços como a lesma que se derrete assim se vão como o aborto da uma mulher nunca veja o sol antes que os espinhos cheguem a esquecer as vossas panelas serão arrebatados tantos verdes como os que estão ardendo como por um redemoinho o justo se alegará quando vir a vigança lavará os seus pés no sangue do ímpio então dirá o homem deverás a uma recompensa para o justo deverás a um deus que julga na terra